E a denúncia foi apresentada hoje à tarde, a justiça já aceitou a denúncia contra Jorge Guaranha. Você vê aí o documento da justiça do Paraná, falando que apesar da jurisprudência majoritária dos tribunais superiores entender que a decisão de recebimento da denúncia não existe fundamentação, cumpre observar de modo sucinto que o caderno investigatório possui a presença de indícios suficientes de autoria e prova de materialidade do crime tipificado, portanto, nesses artigos aqui citados no documento, razão pela qual recebo a denúncia oferecida em desfavor de Jorge José da Rocha Guaranha. E aí segue aqui com termos técnicos, também falando sobre normas da Corregidoria Geral da Justiça, enfim, falando um pouco sobre as questões técnicas mesmo, e que ele mesmo assina o documento, o juiz Gustavo Germano Francisco Arguello, portanto, de Foz do Iguaçu, já é réu rapidamente, né? A justiça aceitou a denúncia feita pelo Ministério Público. E não teria como ser diferente, Diego. O crime, ele foi praticamente televisionado, né? Há câmeras, há testemunhas, né? Há um corpo, há arma do crime, né? Há toda, houve premeditação, né? Um crime que está muito claro que houve, que houve um assassinato, que houve um assassinato por esses motivos, que a pessoa não é louca, né? Nem estava fora de si, mas ele simplesmente colocou para fora o seu ódio político contra essa pessoa. Agora, a gente vai ter que ficar muito vigilante com relação a esse caso para que ele não seja inocentado. Apesar de ter um farto conjunto provatório, que há muitos elementos para condenar, ele, inclusive, saiu da UTI, segundo notícias, ele está consciente, né? O Jorge Guaranha sobreviveu. Então, o que acontece é que a gente precisa estar muito de olho, Diego. Por quê? Se esse caso, se o Jorge Guaranha sai sem ser condenado, né? E aqui ninguém está querendo uma sanha punitivista, mas ele assassinou uma pessoa, e assassinou uma pessoa num processo que começou com ódio político, com uma motivação política. Se ele não for devidamente condenado, se contra ele não pesar o rigor da lei, esse caso servirá de exemplo para que outras pessoas façam o mesmo, né? Ou seja, se essa pessoa, se ele sair livre, o Brasil vai estar mais inseguro. É isso aí, Sacamoto. Vamos seguir acompanhando. Então, novidade de agora, notícia do momento. Jorge Guaranha é réu por homicídio qualificado, duplamente qualificado, motivo fútil. A qualificadora mudou porque o Ministério Público entendeu que houve, sim, a motivação política, aquela que foi desconsiderada pela Polícia Civil na hora de indiciar o Guaranha. É, claro, a gente vai seguir de olho nesse assunto. Mas eu vou mudar de...